Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, eu sou o Luan Freitas, eu sou o Jair Rodrigo Meirelles Você que é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e suas dúvidas deixa nos comentários É isso aí pessoal, contamos com o seu apoio aí, tá? Se inscreve no nosso canal pessoal, dá essa força aí, deixa seu like, suas dúvidas aí no comentário, tá bom? Agradecemos aí a todos vocês E você que é do ramo aí, não se esqueça, deixa seu like aí e ativar o sininho de notificações também Pra você não perder nenhum conteúdo, você que trabalha no ramo, gosta de agregar conhecimento em cima desses conteúdos aí Conhecimento é tudo, né? Sim Nos acompanha aí, beleza? Perfeito pessoal, vamos lá Valeu, bora pro vídeo Olá pessoal, dando um segmento ao vídeo Nesse vídeo de hoje a gente vai estar falando aqui sobre a troca do módulo de ignição da motosserra da Steam AMS 170 e AMS 180, tá bom? Às vezes você, né? Como seria, por que daria problema no modo de ignição? Qual seria, né? O por que trocar essa peça? Um teste bem simples é o seguinte, você tá utilizando ela e ela corta, né? Ela desliga sozinha, né? E você tenta ligar ela, ela não pega, você tem que esperar ali uns 20 minutos, até meia hora, ela esfriar bem pra você ligar de novo Bateu, pegou de novo Aí é um fato de ser a bobina, tá? De ser o modo de ignição dela Mas antes de chegar, sair trocando o modo de ignição, faz uma limpeza no carburador dela, tá? A gente recomenda isso Né? A gente tem uns vídeos ensinando como fazer limpeza no carburador Faz a limpeza no carburador, põe pra trabalhar Aconteceu mesmo, incidiu de novo Antes de ela desligar Teve que esperar ela esfriar pra poder ligar de novo É o mais, sim, realmente é o modo de ignição Tá bom? Porque às vezes pode ser só uma sujeirinha no jicreiro e enchendo o saco Né? Então vamos lá, vamos ensinar como é que troca ele Vai vir aqui, ó Acelerar a máquina Abaixar o fogador, tá? É o último Abrir a trava da caixa de ar Tirar a cobertura Deitar o equipamento, né? Tirar a tampinha de gasolina Tá bom? Tira aqui, ó Puxa a travinha Tá? Vamos tirar aqui, ó A tampa de óleo Ok? Vou pegar a parafusadeira Pra só que é um pouquinho mais rápido Sabe que eu já apertei da ganha de mim, não? Ah Agora já treinei bastante Tô falando agora Traz a mamãe perto de mim, né? Bom, que hoje não é a partida Hoje é esse camaradinha aqui É a bobina, o módulo de ignição Tá? Existem várias teorias Que Lixa Põe na água quente Ferve Cara Deu pau Deu problema Deu problema, tá bom? É uma peça mecânica como as outras também Tá? Tá bom? Então ela pode ter desgaste também Como que é feita a troca dela? Bem simples, ó Tirou o terminal Que é só esse Desconecta-se o cachimbo Da vela Tá? Tá bom? Se quiser pode tirar esse terminalzinho dela Que ela vem aqui Tá? Eu não vou tirar Porque depois ele é bem durinho pra pôr É só no alicate mesmo Não vejo necessidade Vamos tirar o modo ignição Essa parte dela Que é amantada Tá? Que gruda a chave Tá vendo? A chave gruda nela Você pega E põe ela ao contrário Tá bom? Põe ela pro outro lado Lembra da pessoa Só faça isso com a chave No volante Se você tiver certeza Que essa chave Não tá aí amantada Tá bom? Se ela tiver um pouquinho de De imã Né? Nela Ela vai Começar a dar problema No volante Tá bom? Então tá Aí muitos vão falar Você vai falar Mas se você põe ela no imã Ela vai amantar Não porque a gente tem um O inverso lá O negocinho lá Inverso lá Que tira Essa atração Que causa aí Tá bom? Por causa disso mesmo Pode ficar tranquilo aqui Né? Então deixa eu pegar aqui O auxílio da ferramenta A gente costuma usar Para a fuzadeira Não usa machado de mão não Difícil Soltou um Soltou dois Aqui ó Você tirou Percebe que ela tem Uma ralinha né? Essa ralinha tem que deixar Aqui pra ela não soltar Com a vibração Tá? Deixa a ralinha Por que que tem Essas ralinhas no parafuso? Porque com a vibração do equipamento Não acontecer De folgar a bobina A bobina Cair na aleta do volante Quebrar todas as aletas Né? Que as aletas Essas pecinhas aqui ó Essas aletas aqui ó Não quebrar essas pecinhas E também Dos mais sortudos Não quebrar Esse suporte aqui ó Que ele é fixo no cilindro Tá vendo? Deixa eu tirar essa pecinha De plástico aqui ó Tirar a pecinha de polietileno E aí ó Os mais sortudos Às vezes quebram isso aqui também Quebrou isso aqui Acabou Tem que trocar o cilindro Com o pistão Entendeu? Tá então Tem um Uns Luan na vida aqui Que É Luan Não Eu não Sou Tá Lembrando essa pecinha aqui ó Ela é muito fundamental Não monte sem Tá Por que que ela é fundamental? Lembre-se pessoal Seu motor ele vai esquentar E muito Vai esquentar muito Além dele Que nem Pessoal Eu sou o engenheiro Fosse construir isso aqui Certo? Não pensando no calor do motor Eles faziam isso aqui Um pouquinho mais alto Na medida dessa peça aqui já Né? Pra não ter que usar Tá? Eu já vi muita conversa Ah não Mas essa aí Essa pecinha Ela serve pra Dar um calço No módulo Pra ele ficar no ponto exato Pessoal O engenheiro Quando foi colaborar Esse aqui Ele já fazia Esse daqui um pouquinho mais alto Já pra ficar na altura do volante Essa pecinha De plástico aqui Polietileno Ela é feita Pra Livrar um pouquinho O módulo de ignição Tirar um pouquinho do calor Tirar um pouquinho do calor Então é bem simples É que a gente ouve Uma teoria Lógico Deve ter outra utilidade também Desconheço Mas O principal dele aqui É fazer o que? Separar a bobina direto Porque aqui Ela é precisada Por um metal Certo? Imagina esse motorzinho Trabalhando oito horas por dia O quanto não deve esquentar? Quer dizer Ele vai derreter Toda a bobina aqui Entendeu? Toda a bobina aqui Interna dela Vai derreter Tá? Infelizmente Então por isso Que tem essa pecinha De plástico aqui Pra dar essa Essa folga Essa distância Tá bom? Tem um lado certo Tem um lado certo também Tá? Tem um lado certo Aí você pode ver É um lado Que ele encaixa certinho Tá vendo? Tem umas garrinhas Umas orelhinhas Assim Umas travinhas Tá vendo? Tá? Olha lá Esse aí Fica pra baixo Quebra um galho E quebra um galho Tá? Ajuda você a fazer No final de semana Tá? Mas isso aqui É um trabalho Que eu recomendo Ser feito por um profissional Da sua confiança Aí Tá bom? Então vamos lá Vamos recolocar o módulo De ignição aqui Tá? Só encaixa certinho Essa peça Pra não quebrar Tá bom? Tá? Encaixa certinho Eu preciso pegar Você lembra o nome Dessa peça? Não é mais Corridice Não é corridice Vamos lá Ó Nem o Neulo Tá lembrando O nome da peça Aí ela lembrando A gente lembrando O nome da peça Ó pessoal Você vai ter lá embaixo Não aperta já não Tá? Tá bom? A gente lembrou O nome da peça A gente A gente conta pra vocês Tá bom? A gente deixa na descrição Qualquer coisa Por quê? É bom saber o nome Porque Vai que quebra uma peça dessa Ou na hora de tirar O bobino A peça já tá quebrada Entendeu? Então é bom fazer A troca dela Então ó Encaixou o cálipro de folga Lembra aquela parte Que eu falei ó Do imã Que você estava Que levou pra baixo Né? A parte do imã Você trouxe pra baixo Então agora Vocês levam ele pra cima Com o cartão De folga ali Né? Vê ó Ele puxou Vou folgar de novo A bobina Jogar lá em cima Vou trazer o imã De novo Ó Não foi tão bonitinho Que aquela Ela jogou mais Puxou mais Mais bacana Deixa eu jogar mais pra cima Ó vai Dá uma mexida Ela puxa Que é o imã Puxando o metal Lá puxou Então não precisa fazer força Aqui na hora de apertar o parafuso Nada É isso É isso aqui Tá bom? Encostou Você vem aqui ó Pra parafusar Ah beleza Ó Tá vendo? Não Gira o volantinho devagarzinho Pra ver se não vai pegar em nada Pessoal Tá vendo? Ó Vai passar Esse lado passar um pouquinho mais longe Não tem problema Porque esse lado aqui não tem imã Não tem nada É só contrapeso Tá Aí ó Esse parte aqui Mas É essa que tem que tá certinho Tá bom? Também não pode pessoal Pelo amor de Deus Nunca deixa a bobina O volante Esfregando a bobina Porque Vai ter atrito Esse aqui vai tá rodando Na lenta aí De dois e quinhentos Até três mil giros Na lenta Em alta Então vai passar de dez Muitas das vezes aí De nove a dez mil giros Imagina essa pecinha esfregando Uma na outra aí Quer dizer Daqui a pouco tá vermelha as peças aqui Daqui a pouco você estragou A bobina Tá Então vamos lá O terminalzinho eu pus lá Conecta o outro terminalzinho Né Sempre que trocar a bobina pessoal Só se a vela for muito recente Mas sempre que você trocar a bobina Troque a vela Tá bom? Não faça meia Oitenta por cento não Já Porque a parte elétrica da máquina É só isso aqui O módulo E a vela Tá bom? Lógico Desde que não faça nenhuma loucura Com o volante De passar um imã Alguma coisa Né Lixar então Né Nunca se lixa Tá bom pessoal? Evita lixar isso aqui Tá? Agora a gente faz a montagem De novo do equipamento E vamos ligar ele Né Feito aqui ó Puxa Vai em cima Deixa Agora vai passar Agora vai dar trabalho Agora a tampa não vai 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 lutar pra não entrar Vídeo anterior lá Apanhou pra tirar agora Agora é pra Pra entrar agora Não O pessoal que tá assistindo Nossa Dá tanto trabalho pra tirar assim Imagine Nossa O mecânico já Já tá sofrendo pra tirar Imagina eu aqui Nunca Nunca tirei uma tampa Dessa aí Já deixa Já deixa a pessoa Me preocupar Mas não é fácil pessoal É que a gente faz Meio fora de posição Né Pra poder Ficar mais nítido Na câmera né E outra Como a gente tá gravando Também Então Quer sair mais bonitinho No fim Fica saindo um pouco Mais atrapalhada Né No dia a dia Você vem aqui Você passa a mão Encima da máquina Já sai a tampa Já colocou o modo Colocou de volta A tampa sai com dois minutos Encaixou Pessoal Essas manutenção A gente ensina assim Preventiva Pra você ter conhecimento Também né Quando levar pra um Oficina de sua confiança Um técnico de sua confiança Ele te passar um orçamento É você ter conhecimento Do que ele tá fazendo Entendeu Tá É a mesma coisa uma obra né Às vezes a gente vai fazer Fazer um muro Então você já sabe Que vai um baldraminho Já vai umas brocas Já Então você já tem uma noção Você não tá cru Ali naquilo ali né Isso ajuda muito viu cara Ajuda muito Até apenas Pra sua oficina né Aquela confiabilidade né Porque Muitas vezes A oficina é corrida Então o cara não consegue Ficar né Mostrando Explicando Orientando Pegando ali e tal né E o cliente Às vezes tem um pouco De receita De ficar né Questionando O cara né Achar meio né Então assim Dos dois lados é complicado Né Cada demanda Da correria mesmo né É um pouco Do conhecimento que tiver Você já Peraí Você sem querer Levou só o equipamento O mecânico vai explicar Alguma coisa pra você Você já tem uma leve noção Isso Nossa Ficou muito mais fácil Você entender É que negócio Um professor Muitos anos atrás Pra mim falou Enquanto tem dois conversando E a conversa Tipo Você finge que entendeu Virou conversa de louco Porque desculpa É isso que ele sempre me falou Então o que acontece Quando entender Tem que realmente entender Então quer dizer Numa dessas O seu mecânico A sua oficina de confiança Vai passar o orçamento Você vai ter uma noção Do que ele tá falando Tá Simplesmente isso E pra aqueles também Que gostam de De ponhar a mão na massa De fazer a manutenção De né De tá fazendo Um gol Que faz a manutenção Trabalha no ramo Trabalha no ramo também Cara Uma duvidazinha Uma coisa com conhecimento Esse eu não sabia Entendeu De voltar o parafuso No plástico Pra não espanar De não pôr uma chave Imada no volante Então são todos macetes São detalhes Tá bom pessoal Vamos ver se ela vai ligar Mas que ela já tinha ligado Já nem acho que vou afogar ela Show de bola pessoal Então Vira aí que não tem Mistificação também Tá bom pessoal Mas é outro detalhe pessoal É Toma cuidado tá Ah eu acho que é a bobina Eu acho que é o carburador Então eu já vejo muito O cliente vai comprando tudo Compra carburador Compra Compra vela Compra Vai comprando Aí depois ele traz Todas as pescas Com a máquina Pra você na oficina Eu comprei tudo E não deu certo Então pessoal Segue nossos vídeos Aí no canal Tem bastante orientação De como fazer os testes Simples Pra saber qual é o problema Tá bom Tá joia pessoal Que nem o modo ignição mesmo Engana muito As vezes a máquina Trabalha um pouquinho Ela morre O cara já fala Ah é o modo ignição É a bobina É a vela E muitas vezes não Muitas vezes o problema Tá no carburadorzinho Que ficou uns dias parado Cria ali uma sujeirinha E aí ele Em top de crê Fica dando esses piti Tá Mas é tudo coisa simples Mas a gente tem No canalzinho já Como limpar o carburador Que a gente sempre fala Antes de qualquer coisa Faz uma limpeza no carburador Tá Depois vai indo Procurando outra coisa Tá joia meus amigos Forte abraço Aí Fiquem todos com Deus Muito obrigado Se inscreve no canal Pessoal Deixa seu like aí Tchau 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 Tchau